A música talvez seja a primeira identidade cultural apresentada por um jogador quando está fora do seu país. Uma forma de interagir, se adaptar. O uruguai tem o orgulho de dizer, vengo de tal lugar. E dentro de suas costumbres está a nossa música que os acompanha, que os faz estar mais perto de sua terra. No Grêmio, Soares foi candombe, cúmbia, rock. Romance. Tambor de todos os ritmos. Vibrante como as cordas de um violão. Luizito é a sintonia perfeita do atacante com o gol. O que fez dessa camisa 9 subir a um patamar insubstituível. Na fronteira do Brasil com o Uruguai, uma voz acompanha Luiz Soares onde quer que ele esteja. Desde o primeiro encontro, o músico Lucas Sugo percebeu que o ídolo celeste, na verdade, era um grande fã. Conta que conhecia, porque já conhecia uma canção que se chama Cinco Minutos, que diz, Cinco minutos e nada mais. E aí ele tarareou um pouco, ou seja, cantou um pouco. Fez uma canjinha, como dizem os brasileiros. Um pouco dessa canção. E aí me di conta, me di conta que ele já me conhecia. Luiz, isto é para você, que sei que te gusta. Cinco minutos e nada mais. Vamos, Ria. E para toda a gente do Grêmio. Cinco minutos e nada mais. Cinco minutos e assim verás. Mirando-me aos olhos que não te menti. Que meu amor é todo só para ti. Lucas Sugo passou a animar os momentos de intimidade da maior estrela do seu país. Um assado na casa do atacante francês Antony Griezmann. A atração principal na festa da seleção uruguaia. E na turnê em Barcelona, na Espanha, foi Luizito quem preparou a surpresa. Ele me disse que ia ir com um amigo ao show. Chegou a hora do show, quando subo ao escenario, miro a minha direita, estava Luiz com Sofia e Messi com Antonella, estavam ao lado aí. Foi o show mais difícil da minha vida. Porque como lográs retener atenção, que o público te mire a você, tenendo esses monstros gigantescos ao lado. Lucas também virou mais um gremista em 2023. O cantor que vive em Rivera, na divisa gaúcha com Santana do Livramento. Acredita que o seu mais famoso admirador levou ao Grêmio o traço competitivo. Que mais orgulha o país de 3 milhões de habitantes. Suárez sempre vai ser odiado 90 minutos. Porque é de esos jogadores que não te vão deixar em paz nos 90 minutos. Te vão fazer passar mal. Vos te vas a enojar com ele. Terminou o partido. E vos te vas dar conta que ele fez tudo por sua camiseta. Estamos muito orgulhosos de ver seus logros. Porque em ele nos vemos. Vemos um luchador. Vemos uma pessoa que saiu de baixo. Que conquistou e que não se esqueceu de suas raízes. Cinco minutos e assim sabrás Que só sei no mundo, meu amor, minha paz Desarma essas malijas, não te vayas, não Te pido de rodillas Não me des tu adiós O que seriam cinco minutos mais Para quem aos 36 anos parece ter encontrado no Brasil Uma máquina do tempo Nos 11 meses que esteve por aqui Luiz Alberto Soares rejuvenesceu Igualou temporadas de 5, 10 anos atrás no futebol europeu Superou inúmeros, gols e assistências Por exemplo, o melhor ano no Liverpool da Inglaterra em 2014 Época que o DVD ainda estava em alta Então Luiz, nas tuas férias, na sua folga Se tiver um tempinho Você pode assistir meu DVD, tá? E Renato Soares se reinventou Para deixar tudo a serviço das novas gerações E não é no DVD Acontece que o DVD já não se usa mais Mas ele é muito velho Eu ia falar para ele Bota aí no Google, na internet Luiz Soares gol e aí Mas reserve um tempo para isso Afinal, são 557 na carreira 29 gols vão aparecer com a camisa do Grêmio 18 deles com apenas um toque na bola Marca registrada logo no primeiro gol com as três cores Na página inicial, quando o roteirista ainda procurava o ponto de partida dessa história Não havia mais tempo Três gols em meia hora O dia 1 de Soares foi trilha sonora Para o Benjamin e o Valentim De apenas seis anos Os irmãos gêmeos de Cruz Alta No noroeste do estado Só tinham um pedido na formatura do ensino infantil O amor dos P.A. pelo Soares começou com o Benjamin Sendo completamente fascinado por futebol Desde sempre, a vida inteira Com uma mão, o Benjamin agarrou o diploma E com a outra, eternizou o gesto Sinônimo de gol para os gremistas O Soares é o melhor do mundo E joga no time que eu amo E faz muito bom Mas eu queria que ele ficasse pra sempre no Grêmio É, no futebol nada é pra sempre Mas as 46 vezes que Luiz Soares fez ou deu passe pra gol Ficarão eternos Aliás, não teve jogador no futebol brasileiro Que esteve mais envolvido em gols Que Luizito na temporada que passou A melhor do Uruguai desde 2018 Quando jogava com Messi e Neymar no Barcelona Eu tenho certeza que a torcida do Grêmio viveu uma temporada especial Ele correspondeu a todas as expectativas Dentro de campo, fora de campo É uma geração de crianças que não vai esquecer nunca mais O que eles puderam presenciar de pertinho Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial Vestindo a camisa do seu clube O pior momento de Soares em campo Quando ficou 11 jogos sem marcar Coincidiu com as duas maiores angústias dos gremistas no meio do ano A proposta do Inter Miami, time do amigo Messi E as fortes dores no joelho direito Quando Luizito cogitou, inclusive, abandonar os gramados Como informaram na época os jornalistas Eduardo Gabardo e Marcos Souza, de GZH O que aconteceu aqui dentro do clube, sim, que tinha essa probabilidade de ele parar Juntamos com o convite do clube lá de Miami Com o problema dele do joelho Que ele estava com muitas dores E que ele não queria mais seguir Isso tudo foi vergonha Isso aí é por isso que eu digo Foi importante a gente conduzir bem As duas partes que você teve As duas partes que eu digo O jogador e o clube Se entenderam E em vida que se mudam Depois de 40 dias de novela e muitas conversas A permanência de Soares foi confirmada Mas só até dezembro de 2023 Antecipando em um ano o final do vínculo O Grêmio, a torcida do Grêmio, o futebol brasileiro Me lembra como o grande ano que eu fiz aqui Pois se eu fico mais ou menos Você não sabe o que pode acontecer No Brasileirão, quando a régua subiu Soares não mediu genialidade Terminou o campeonato como o jogador Que mais participou de gols O que mais deu passe para os companheiros marcarem O que mais chutou Mais acertou no gol e na trave E uma atuação especialmente histórica A virada com três gols Sobre o então líder Botafogo Colocou o Grêmio na disputa pelo time Três, três Três gols de Luiz Soares Luiz Soares fez uma temporada sensacional Foi o condutor desse time do Grêmio Nesse campeonato brasileiro Fez gols bonitos durante a temporada Esses dois últimos que ele fez Contra o Fluminense Uma arrancada quase que do meio campo Driblou o Fábio E o pênalti é aquela cavadinha Que para ter coragem de executar Contra um goleiro como o Fábio Num Maracanã Daquela forma só um grande jogador Com a personalidade do Soares A alegria que ele trouxe para todos os torcedores do Grêmio Para todos aqueles sócios do Grêmio A quantidade de novos sócios Que vieram para o clube Na expectativa de vir ou atuar Com a nossa camiseta e o nosso estádio Isso por si só já é Já diria que se paga Se paga muito O quarto maior artilheiro do planeta em atividade Foi intenso do começo ao fim no Grêmio Bateu seu recorde Com 54 jogos em uma temporada De pura classe, técnica e inteligência Além do comum Desfilou superpoderes para decidir partidas O que leva a um questionamento Seria Uruguai Maior e melhor jogador em termos de carreira Que já vestiu a camisa nova e tricolor Vindo para o Grêmio Vestindo a camisa do Grêmio Com essa biografia Champions League Mais de 550 gols Olha o número altíssimo de assistências Sucesso na Europa Quatro Copas do Mundo Onde fez história com o Uruguai Todo mundo vai lembrar o dia Que o Grande Soares Um dos maiores goleadores do futebol mundial Que vestiu a camisa do Grêmio No histórico ano lá de 2023 Quando o Grêmio completava 120 anos A lista a seguir só tem lendas Que mortalizaram a nove do Grêmio Luiz Carvalho, rei da virada Juarez, o tanque Alcindo, maior goleador do clube André Catimba, do Granal do Século Baltazar, artilheiro de Deus Tarciso, o flecha negro E Caio, campeão da Libertadores e do Mundo Maior, melhor Ou simplesmente pra sempre Um eterno e insubstituível Camisa nove do Grêmio Luiz Alberto Soares É só cutesus A época A época Certo Estok